Então, vamos falar agora sobre os algoritmos para o projeto de filtros FR. Enquanto que os filtros IR usam funções pré-definidas, então, no projeto de filtros IR, é muito comum se partir de funções como de Chebyshev, de Battleworth. No caso do FR, como a gente vai estar projetando só o numerador, em termos de otimização matemática, o projeto é uma operação mais simples. É mais fácil, do ponto de vista de algoritmo, se encontrar uma boa solução, que otimize um dado critério. Então, um dos exemplos é o critério dos mínimos quadrados. E a implementação, então, de algoritmos, tanto no MATLAB quanto no Octave, em minimização dos mínimos quadrados, para o projeto de filtro FIIR. Então, essa FIIR-LS de ListSquare é disponível. Existe um outro algoritmo, que ainda não está disponível no Octave, mas tem no MATLAB, que é devido ao Parksey-McLillan, que é o FIIR-PM. Existe também o outro de janelamento, que é um processo bem simples de entender, a gente vai discutir mais adiante, e é chamado FIIR-1. E esse, que é o FIIR-2, é uma função bem útil, porque ela permite especificar uma resposta em frequência com magnitude arbitrária. O que quer dizer isso? Enquanto que a FIIR-1 é restrita às respostas em frequência mais comuns, que são a passa-baixa, a passa-alta e passa-banda, etc., No caso da FIIR-2, não há essa restrição. Então, você pode criar uma resposta em frequência toda diferente, não padrão, e a FIIR-2 vai conseguir fazer o projeto no filtro FIIR. Obrigado. 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 Obrigado.